Rede Globo apresenta Eta Mundo Bom Pessoal, todo mundo já sabe que Eta Mundo Bom tá voltando, vale a pena ver de novo E a gente vai listar aqui, ó, cinco motivos pra que todo mundo assista Eta Mundo Bom O primeiro motivo, eu acho... Eu acho que é porque é uma novela leve, é uma novela que traz pureza E sem contar que é uma das novelas mais divertidas que eu já vi na minha vida E também porque... Porque tem grande elenco, um elenco inacreditável Olha, uma tal de Camila Queiroz, que é genial Pedro Ari Fontoura Elisabeth Savala Nanine Rosi Campos Meu Deus do céu, Jennifer Du Moraes, Miguel Rol Du Moraes, Miguel, meu Deus do céu Vamos falar de direção, peraí Próxima, o que você acha? Eu acho que porque é escrita por você, Carrasco Tem a direção do nosso eterno Jorge Fernando Que tá aqui no nosso coração Além de tudo é uma grande homenagem pra Jorge Fernando Que a gente ama Jorge pra sempre A gente vai te amar, vai ser genial Não tem nem o que falar E vamos pensar agora Eu acho que todo mundo tem que assistir por conta do Romeu Sabe por quê? Ele vai sofrer, gente Vai ter lama, vai ter torta, vai ter bolo, vai ter tudo E aí, o que mais você acha? Eu acho que porque tem uma tarde, uma farga, uma caipirinha Que tá lá esperando vocês Lá na fazenda, na roça Com uma porquinha, Lili Então eu acho que vocês não podem perder Além de tudo Além do mais Que temos A busca pelo cegonho, gente Vocês não podem Vocês não podem perder A saga pelo cegonho Ajudem essa menina a encontrar o cegonho Ei de comprar essa fazenda E conquistar a falta Será? Você tem que assistir pra ver E no fim das contas Tudo que acontece de ruim É pra melhorar Então, perca o mundo bom Não perca Tá voltando Vale a pena ver de novo